Esperei muito para gravar esse vídeo, esperei muitos debates acontecerem, informações se consolidarem, outras pessoas postarem vídeos para eu juntar tudo isso e construir um guia definitivo, te mostrando o que é melhor em cada situação para investir no exterior. Temos basicamente duas alternativas principais e outras alternativas que podem fazer sentido para um nicho específico de público. Então fica comigo no vídeo até o final para aprender a investir no exterior da forma correta, menos custosa e que te apresenta também menos riscos. Então vamos lá. Por que é tão importante gravar esse vídeo? Porque você precisa ou poderia ter uma parte da sua carteira de investimentos atrelada ao dólar ou a outro tipo de moeda. A gente não sabe para onde vai o real. O real tem 26, 27 anos de existência e no meu método de investimentos, que é a arca, um quarto dos meus investimentos está alocado no exterior. É a parte de ativos internacionais. Então é importante que você saiba fazer isso da forma correta e da forma que for melhor para você. Tem um roteiro gigante que eu escrevi para esse vídeo, porque eu não sei qual vai ser o tamanho dele, mas tem muita informação e eu preciso me guiar para que eu não deixe nenhuma informação de fora. Então aqui a gente vai falar de risco de cada opção, a gente vai falar de custos de cada opção, a gente vai falar de imposto de cada opção e eu vou te falar sobre as opções de fato. Então espero que esse vídeo possa tirar todas as suas dúvidas. E esse vídeo é um vídeo que com certeza vai dar muito trabalho para fazer. Eu queria pedir a sua ajuda para fazer uma coisa muito simples. Para você se inscrever no canal. É só isso que eu te peço e ponto. Clicou, se inscreveu, acabou. Me ajuda pra caramba. E se você curte esse tipo de conteúdo, você vai se beneficiar também bastante. Então tem três formas de investir. Uma é você investir em BDRs. É a forma mais simples, você investe direto aqui do seu país, do Brasil. E você negocia recibos e investimentos lá fora. A outra forma é investimento direto. É quando você abre uma conta lá fora e investe diretamente. E a terceira forma é através de um offshore. É geralmente quando você abre uma empresa lá fora para fazer negócios. E eu quero deixar clara uma coisa. Nesse vídeo, eu não estou colocando conflito de interesse nenhum na frente do conteúdo que eu estou produzindo. Então existem prós e contras em todas as opções. Eu vi muito influenciador, muito investidor, muito jornalista, muita gente falando essa é a melhor opção. Ou então aquela é a melhor opção. E não é assim que funciona. Porque existem prós e contras dependendo da situação. Então vamos começar falando um pouquinho de BDR. BDR é talvez a forma mais simples de se investir no exterior. Por quê? Porque você acessa pelo seu home broker aqui no Brasil, independente da corretora que você invista, e você simplesmente consegue comprar recibos de empresas norte-americanas. Brazilian Depository Recipts. Você consegue comprar recibos de empresas norte-americanas direto do seu home broker. Então geralmente como funciona? Eu tenho uma série de BDRs. Se você for olhar aí, eu tenho por exemplo o Disney. Só que eu não tenho uma ação de Disney, eu tenho um recibo de Disney. Qual que é o processo disso? Então um grande banco, como um Deutsche Bank, ele compra essas ações no exterior. Então fica lá custodiado, tudo certinho. E ele me dá um recibo comprovando que eu tenho essas ações no exterior. Então que eu tenho um recibo de ações de Disney. Não tenho as ações de Disney especificamente. Só que eu posso converter isso em ações no momento que eu quiser. Mas no processo é assim. Por isso que eu tenho recibos. Brazilian Depository Recipts. Eu compro um recibo aqui que me comprova que eu sou detentor dessas ações lá fora. E tem um banco que fica custodiando essas ações lá fora. Então é isso que é um BDR. Só que na prática o movimento é muito similar ao investimento em ações lá fora. Então se Disney sobe, as minhas ações de Disney sobem. Se cai, também caem. Só que óbvio tem o efeito do câmbio aqui no meio. Só que quando a gente vai investir em BDR, tem dois tipos de BDRs. Você tem as BDRs patrocinadas e as não patrocinadas. As patrocinadas são a minoria. A patrocinada é quando a empresa decide emitir ações no exterior. Então é como se a Apple viesse aqui e ela listasse a empresa dela na nossa bolsa. Isso aqui seria um BDR patrocinado. Em que você tem uma relação direta com a empresa. Um BDR não patrocinado é quando a B3 junto com algum banco estrangeiro decidem fazer esse trâmite de comprar as ações lá, deixar custodiado e negociar recibos aqui. Qual que é o risco que você tem que saber? Numa BDR não patrocinada, o que pode acontecer é... Bom, se tiver algum problema, saiba que existe um risco porque os seus direitos vão de encontro com a legislação do país sede e da regulação vigente no exterior da BDR. Então, se der algum problema aqui, vai ver com a legislação nos Estados Unidos. Isso é um risco alto? Não é um risco alto de acontecer. A chance disso acontecer é muito baixa. Agora, pode acontecer? Pode acontecer algum problema, por mais que seja extremamente difícil de que aconteça. Você tem que saber desse risco. Quando você vê uma BDR, geralmente você tem as quatro letrinhas, tipo o DISB, por exemplo, que tem a ver com o Disney, e aí você tem um número depois, igual nas ações. Quando você vê um número como um 32 ou 33, geralmente está falando das BDRs patrocinadas. E quando a gente vê um número como 34 ou 35, a gente está falando das BDRs não patrocinadas, que é o caso da maioria. DISB 34, BURC 34, FBOC 34 e assim por diante. Falei de BDRs, agora tem investimento direto. Não tem nenhum segredo. É basicamente você abrir uma conta, uma corretora lá fora, mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e você negociar ações diretamente lá e lidar com a regulação que existe lá, em termos de impostos, em termos de como funcionam as operações. Você tem muita opção lá fora. Você tem muita opção lá fora, o mercado é muito mais desenvolvido que o nosso. Então, você tem aqui a Meritrade, que é muito famosa. Você tem a Avenue, que tem muita gente falando. Tem a Interactive Brokers e uma série de outras também. Então, você pode investir diretamente lá fora. Essa é a segunda forma. E o terceiro jeito é através de uma offshore. Uma offshore é você abrir uma empresa lá fora. Isso daqui tem um custo. Dependendo de como você fizer, você vai pagar 2 mil dólares para você ter uma manutenção de empresa, vai pagar mais 2 mil dólares para abrir a companhia. Então, existe um custo. Só que geralmente essa é a melhor forma para investir lá fora diretamente, especialmente quando você tem patrimônio. Se você vai investir em um valor muito baixo, isso daqui vai ser muito custoso para você. Mas vai te ajudar muito em termos tributários. Tem três formas principais de você abrir uma offshore. Geralmente, você pode utilizar o modelo de International Business Company. É o modelo mais completo. É quando você tem diretores, acionistas, capital social. Então, exige uma completidade maior, um custo. Geralmente, a maior é a burocracia também. Você pode abrir uma Limited Liability Company. Geralmente, é mais utilizada para aquisições de real estate. e você pode montar uma Trust. Muitas vezes, a Trust é mais complexa até do que a International Business Company, mas depende um pouco de como você vai fazer isso. Então, essas são as três principais formas. E eu não vou me aprofundar aqui. Por quê? Porque eu acredito que é uma minoria que vai se beneficiar disso, até porque é uma complexidade muito maior. Talvez, sei lá, se tiver demanda, se vocês pedirem nos comentários, eu posso pensar em fazer um vídeo sobre como montar uma offshore. Mas eu acho que talvez seja um assunto um pouco nichado demais para esse vídeo. Até porque a pauta hoje é o que faz mais sentido, BDR ou investimento direto. É isso que a galera quer saber. Eu bolei uma tabela para que a gente possa comparar cada opção. Mas antes da tabela, deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, quais custos envolvem comprar uma BDR? Geralmente, existe custo de comprar. Quando você comprar BDR, você geralmente vai ter um ágio ou deságio. É mais ou menos isso. Porque quando você está falando de custo de corretagem, você não tem. Hoje é de graça você operar BDR em uma corretora como a Rico, que é por onde eu invisto em BDRs. Mas você tem um spread. Esse spread tem a ver com liquidez. Então, ele pode ser alto, pode ser baixo. Hoje, ele está muito mais baixo do que já foi. Antigamente, o spread ficava entre 0,5% e 1,5%. Hoje, esse spread está em 0,1%, mas talvez possa ser um pouquinho maior. Veio muita liquidez para o mercado de BDRs, veio o market maker. Então, a liquidez está muito maior. Então, você não tem um custo relevante de aquisição, mas você tem um spread que pode ou não acontecer. Como tem muita gente negociando, é mais difícil de ter algum spread que seja relevante na sua conta. Qual que é o outro custo que existe também? Existe um custo que incide sobre os dividendos. Então, quando você recebe os dividendos nas suas empresas aqui no Brasil, você não tem um custo, geralmente é isento. Quando você recebe dividendos de BDR, e aí já respondi até uma pergunta, você recebe dividendos de BDR, então eu recebo dividendos de Disney, eu recebo tudo isso. Geralmente, existe um custo sobre o total dos dividendos que você acaba nem vendo, porque você só recebe o líquido, já tinha repassado o líquido. Mas esse custo, ele costuma variar de 3% a 5% e depende da instituição que faz a escrituração desse BDR. Mas realmente é de 3% a 5% do montante do dividendo, que é um valor muito baixo, mas se você for para o longo prazo, ele dá uma diferença. Segundo ponto, quais custos se envolvem ao comprar uma ação lá fora, diretamente em uma corretora, né? E aqui é onde começa a ficar um pouco mais complicado de responder. Por quê? Porque cada corretora cobra de um jeito, certo? Então eu peguei dois exemplos muito citados e muito pedidos por vocês várias vezes aqui no canal já. Primeiro, eu peguei a Avenue. E a Avenue tem dois modelos de cobrança. Quando você abre uma conta em uma Avenue, você entra direto no plano Premium. E nesse plano, você não tem 10 corretagens grátis, tá? Mas você tem a opção, você migrar de plano e ir para um plano que tenha 10 corretagens grátis, tá? Mas qual que é a tabela de corretagem da Avenue? Vamos lá. Até 100 dólares, você paga 1 dólar. Entre 101 dólares a 1.000, você paga 1,50. Entre 1.000 dólares e 2.000 dólares, você paga 4,30. E acima de 2.000 dólares, você paga 8,60 dólares de corretagem. Todos os valores que eu falei, então, estão em dólares. E existe, obviamente, o spread cambial. Só que eles têm dois tipos de spreads, né? Se você opta por converter o seu dinheiro imediatamente, no mesmo dia, você vai ter um spread. Se você opta por converter no outro dia, você vai ter outro spread. E é claro que se você fizer no mesmo dia, você vai ter um custo maior ou tende a ter um custo maior. E além do spread cambial, você tem o IOF também, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá? Que incide sobre esse montante total. A boa notícia é que você não vai pagar isso sobre os dividendos. Tem muita gente falando também da PassFolio. A PassFolio, ela não cobra corretagem em transações acima de 5 dólares. E abaixo, ela cobra 2 cents por ação negociada. Uma coisa diferente deles também é que eles cobram as taxas no depósito e na retirada. Então, é cobrado um spread de 1,2% mais 0,38% do IOF, mais R$2. Porém, você não é cobrado na hora de você negociar, tá? Então, se a gente for pensar, o 1,2% é o spread cambial e o custo real aqui de depósito e retirada acaba sendo de R$2. Mas, assim, como na Avenue, se você quiser ter o seu dinheiro convertido no mesmo dia, aí você vai ter que pagar 0,5% a mais. Então, são os custos que eu falei para vocês. Agora, vamos lá. Vamos comparar tudo isso, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui quatro opções. Eu separei aqui nessa tabela BDRs, a Avenue, uma conversão instantânea, a Avenue, convertendo o câmbio no dia seguinte e a PassFolio. Então, você vai ver que tem prós e contras aqui em cada modalidade. Qual é melhor? Depende do que você quer. Então, corretagem. Para BDR você não paga nada, tá? Porque as corretoras aqui, algumas são taxa zero para você operar BDRs, tá? Na Avenue, você vai ter aqui R$1,50 de dólar. No dia seguinte vai ter R$1,50 de dólar também. E na PassFolio, zero. Custo de manutenção de conta, né? Tipo, seria o equivalente de uma taxa de custódia que existia. BDRs, zero, Avenue, zero e PassFolio, zero também. Custo de depósito retirada. Hoje, geralmente é tudo taxa zero aqui, TED, essas coisas. Então, corretora no Brasil é zero, a Avenue é zero e a PassFolio, aí vai ter uma taxa maior. 1,2% mais 0,38 mais R$2,00, que foi o que eu falei para vocês. Número de ativos, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem opções limitadas aqui no Brasil, né? Nem todas as empresas lá fora têm um BDR aqui para a gente negociar. Então, a gente tem 671 BDRs para negociar no Brasil e lá fora a gente tem muito mais. A gente tem muito mais ações para negociar lá fora, né? Então, coloquei aqui mais de R$2.000, tanto na Avenue quanto na PassFolio e em outras corretoras também. Agora, ITC-MD. Isso daqui é o que pouca gente está levando em consideração. O ITC-MD é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, geralmente é uma taxa, é um imposto que você precisa pagar. Pô, sei lá, se você falecer, se acontecer alguma coisa, quem receber vai precisar pagar isso daqui. Se você falece no Brasil, você vai ter um imposto que vai pagar. E se você falecer e tivesse o dinheiro nos Estados Unidos, você vai pagar outro imposto. Se você não tiver uma holding, que é o que eu te falei que pode ser a melhor opção, mas não para a maioria das pessoas por causa dos custos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o ITC-MD é de 4%. Então, sei lá, você faleceu, seu dinheiro está aqui no Brasil, 4% vai dar tipo R$40.000, beleza? Se você tiver o dinheiro nos Estados Unidos, se você estiver aqui na Avenue, no PassFolio, sei lá, você talvez tenha que pagar até R$400.000, tá? Então, isso aqui é um imposto bem elevado. Nos Estados Unidos é muito diferente o imposto, tá? Lá você pagaria R$400.000, que é uma diferença bem considerável. Fora isso, IOF. IOF, BDR é zero, né? Na Avenue, o 0,38 e na PassFolio também. Aí eu coloquei aqui Spread. Qual que seria o Spread? BDR, aqui por BDR, tá? Eu coloquei entre 0% e 1% de Spread. Significa que pode ter um Spread de quanto ação está negociando lá fora para quanto ela está negociando aqui de 0% a 1%. Na realidade, esse Spread hoje está na casa de 0,1%. Mas eu coloquei aqui para um efeito de conta e vou usar 0,5% para calcular uma média. Na Avenue, se você fizer de forma instantânea, mais ou menos 1,66%. E no dia seguinte, mais ou menos 2,21%, porque você precisa mandar o seu dinheiro daqui para lá, tá bom? Custo nos dividendos. Nos dividendos, você tem 30% de taxação mais 3% a 5% de custo, que é o que a gente paga. Na Avenue, 30% de taxação. Na PassFolio também, mas você não tem um custo sobre os dividendos aqui. Imposto de renda. Imposto de renda é muito interessante. Por quê? Porque em BDRs, você não pode fazer aquele esquema de você vender até 20 mil reais no mês, né? Então, você precisa pagar 15% de imposto sobre o seu lucro aqui, sobre o seu ganho de capital. Nos Estados Unidos, você não necessariamente tem que fazer isso. Por quê? Porque se você... Sabe aquela conta de que até 20 mil você fica isento aqui? Nos Estados Unidos, essa conta é de até 35 mil dólares. Então, é um valor considerável. Se você vender no mês 35 mil dólares, mesmo com lucro, você não vai pagar imposto, tá? Agora, se for mais do que 35 mil, aí você vai pagar 15% de imposto, seja na Avenue, seja na PassFolio. Outro ponto, liquidez. BDR tinha muito problema, até já rumo ao bilhão gravando para comprar. Eu tive algumas dificuldades para comprar, mas hoje mudou um pouco, porque chegou muito player novo. Hoje, bastante gente negocia BDR. E os market makers têm um contrato também, né? Para que deem liquidez no ativo. Então, se você quiser colocar uma ordem muito grande, os market makers vão colocar uma liquidez na ponta oposta. Você vai conseguir negociar, né? Eu vi até algumas simulações no Twitter de pessoas falando que se você quiser comprar um bilhão de reais, você pode comprar. O market maker vai te dar liquidez e você vai mexer o papel talvez menos do que você mexeria se você fosse nos Estados Unidos comprar um bilhão de reais, por exemplo, né? Mas eu não acho também que a liquidez é um problema lá fora, porque o mercado é gigantesco, o pessoal negocia para caramba. Então, a liquidez é isso. Então, eu fiz aqui uma simulação. Vamos considerar o investimento de R$5.580 e o câmbio P-Tax, que seria o dólar comercial, em R$5,58. Então, vamos simular R$5.580, você investindo dessas quatro formas, tá? Então, depois do custo do depósito, quanto que vai sobrar em cada um? BDR vai ser o mesmo valor, Avenue também e PassFolio daria um valor menor, né? Porque você tem um custo do depósito, você já teria um cortezinho aqui. Depois de converter para dólar, quanto que você teria? Você teria, então, no BDR que vai te chamar R$1.000, né? Porque você não precisaria mandar o dinheiro lá para fora. Avenue, você teria R$979, se for com o câmbio do dia seguinte. Se for com o instantâneo, daria R$974,10. E no PassFolio, daria R$983,84. Depois do custo da ordem, né? De novo, não tem corretagem aqui no caso da BDR, eu estou considerando aquele spread que eu pus em 0,5%. Daria R$990. Na Avenue, daria R$978 ou R$972,60. E no PassFolio, daria R$983,84. No valor final do investimento, o que a gente teria aqui? A gente teria R$990 em BDR, R$978 em Avenue, R$972, R$983. Nesse caso, BDR teria feito mais sentido, por causa dos custos da operação até a gente chegar nessa linha final. Perguntas que podem surgir. Qual câmbio foi utilizado para comparação? Tem algum custo envolvido? Bom, tem custo envolvido e depende de cada instituição. Mas a gente já considerou esse custo na hora de fazer a simulação. Segunda pergunta, a taxa em cima dos dividendos é fixada em 5%? Não, não é fixada em 5%. Isso daqui muda de empresa para empresa. Por exemplo, para as empresas que o Itaú fez escrituração, como a Amazon, a Coca e a Nike, a gente está falando aqui que a taxa é de 5%. Já para os BDRs que o banco B3 faz escrituração, então, botei a Adobe, a Alphabet, que é o Google e a Apple, a taxa é de 3% sobre os dividendos. Terceiro, qual a diferença entre a liquidez dessas três opções? A diferença é uma só, opções. Nos Estados Unidos você tem muito mais opções. Em termos de liquidez, tem dos market makers que a gente tem hoje no Brasil, a gente não deve ter problema de liquidez. Quarta pergunta, os market makers cobram spread? Sim, eles cobram spread, é um trabalho que eles estão fazendo. Eles ficam nas duas pontas, na ponta compradora, na ponta vendedora. Então, se o preço é R$10, é como se eles ficassem comprando a R$9,90 e vendendo a R$10,10. Por quê? Porque se eles fecham uma ponta, eles já operam nos Estados Unidos a outra ponta, justifica o preço, o custo dessa operação e eles meio que ganham dinheiro instantaneamente. Ou no mínimo, mantém o resultado deles e são remunerados para atuar como market maker. Então, esses valores já foram muito altos, mas os valores hoje variam de 0,1% até 2%. Então, por regra, não pode ultrapassar 2%. Então, eu puxei uma tabela na B3, com os market makers, e eu tenho aqui o market maker 1, Virtu Financial, market maker 2, Morgan Stanley, market maker 3, Alaria Ledesma. Então, a gente tem o spread máximo, que é de 2%, eles não podem cobrar mais de 2%, mas na prática, isso aqui acaba sendo fechado com 0,1%, alguma coisa assim. Quinta pergunta, como eu posso verificar o spread que eu estou sendo cobrado quando você vai comprar um BDR e você pode tentar criar uma ideia seguindo os passos que eu vou te falar agora. Primeiro, descobre qual é o valor comercial. Então, descobre qual é a PTAX e descobre qual é o ratio de BDR. O que é o ratio de BDR? É descobrir o quanto que um BDR vale em relação a uma ação lá fora. Então, por quê? Porque às vezes você negocia aqui 10 BDRs que valem uma ação lá fora. Às vezes é um BDR que vale uma ação lá fora. Então, descubra qual é esse ratio. Depois você multiplica o dólar comercial pelo preço da ação em dólares e depois divide conforme o ratio. Esse é o segundo passo. Depois, você vai descobrir o valor no Brasil e aí é só comparar com o preço da BDR e você vai descobrir se tem um spread positivo ou negativo para fazer isso daí. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu peguei aqui um dólar comercial de 5,624, como vocês estão vendo no print. Eu peguei as ações de Facebook em dólar. Elas estavam 282,12 dólares na hora que eu fiz esse roteiro. Peguei essas duas coisas. Então, se eu pegar o dólar comercial e multiplicar pelo preço da ação, eu vou chegar em R$1.586,64. Só que se eu fizer o ratio, eu vou descobrir que 28 BDRs equivalem a uma ação de Facebook lá fora. Então, se eu dividir o preço que eu cheguei, R$1.586,64, por 28, que é o ratio, eu vou chegar em R$56,66. O preço da BDR no mercado, no momento que eu estava fazendo esse roteiro, estava em R$57,10. Então, veja que o preço justo seria R$56,66. O preço no mercado estava R$57,10. Logo, eu tinha aqui um spread de R$0,44. Então, é isso que eu estaria pagando mais caro se eu comprasse a BDR nesse momento. Sexta pergunta. O que é o risco de conversibilidade nas BDRs? O risco de conversibilidade é acontecer algo como aconteceu na Argentina. Então, você tem um dinheiro lá fora, beleza? Seu dinheiro lá fora não muda. Talvez seja difícil você acessar ele lá fora, mas ele não muda. Ele está lá e vale a mesma coisa. Agora, se o Brasil resolve fechar a fronteira e fala que daqui para frente ninguém mais vai mandar dinheiro para fora, você não pode fazer o que você quiser lá fora e tal, talvez você fique meio desesperado. Você tem um recibo que é atrelado ao investimento lá fora. E se você não pode negociar lá fora, talvez não tenha valor. Talvez você tenha uma moeda que não vai valer nada daqui a pouco. Por quê? Porque o seu dinheiro vai ser controlado pelo governo, igual acontece na Argentina. A chance é grande de isso acontecer? Não é grande, a chance é pequeniníssima de isso acontecer hoje. Mas existe a chance, então precisa ser falado. Sétima pergunta. Posso transformar uma BDR em uma ação direto no exterior? Sim, você pode. Olha que interessante. Você pode pegar as BDRs que você tem e transformar em ações lá fora, abrir conta em uma corretora lá fora e converte. Então, às vezes você pode comprar BDR, mudou de ideia lá na frente, você pode converter. E se não fizer sentido, você não precisa. Não precisa fazer toda uma burocracia. Agora, qual é o custo disso? O custo vai variar de R$0,05 por BDR até R$0,10 por BDR. Mas você pode fazer isso daí. Oitava pergunta. Poderia pontuar os principais diferenciais de cada uma das três opções? Vamos lá, então. Diferenciais das BDRs. Praticidade na hora de investir, já que você consegue investir na sua corretora, colocar tudo no único lugar. Você quase não tem ônus direto na compra de um BDR. Você sai praticamente a mesma coisa. Os custos acabam sendo majoritariamente a taxa dos dividendos, que vai de instituição para instituição, e também o IOF que insere junto dos dividendos. Você pode converter as BDRs em ações lá fora quando você quiser. Atento apenas ao custo de fazer isso. Nas BDRs, não ocorre o problema de você precisar se preocupar com imposto, que pode ser gigantesco. Então, se você falecer com mais de US$60 mil no exterior, você pode ter aqui até 40% de TCMD. E com BDR você não vai ter isso. Depois, agora com a abertura das BDRs, elas se tornaram acessíveis e podem ter uma diminuição no spread. Qual que é a diferencial de investimento direto? Com investimentos menores de US$60 mil, você não tem o problema da herança. O investimento direto acaba tendo esse diferencial quando você não tem muito dinheiro investido. Mas, se você investe a longo prazo e espera ter mais que isso, talvez vai ser uma burocracia maior no futuro. Depois, apesar dos custos maiores, investir diretamente te dá uma maior oferta de produtos de investimento. Cara, isso aqui é mágico. Você tem acesso ao mundo. Estados Unidos te dá acesso ao planeta. E outro ponto muito importante é a possibilidade de você vender até R$35 mil e não pagar imposto sobre o lucro disso daqui. Como a operação que a gente tem de vender até R$20 mil aqui. Diferenciais do offshore. Primeiro, imposto. Assim como nas BDRs existe a possibilidade de você não ter problema com imposto porque a sucessão acaba acontecendo no Brasil, caso o dono da offshore morra, mas não lá nos Estados Unidos. Outro diferencial é que você só vai ter um imposto efetivo mesmo se você trouxer o dinheiro para o Brasil. Se você deixar lá, aí você vai ter vários ganhos tributários. Então, isso significa que você pode ir trabalhando o seu dinheiro nos Estados Unidos sem pagar o imposto que você pagaria normalmente e você só pagaria quando trouxer de novo para o Brasil. O único problema é que você tem alguns custos de manter uma empresa lá. Então, só é viável se você tiver um certo nível de patrimônio porque também tem uma certa complexidade. Não é tão complexo não, mas tem uma certa complexidade para quem não está acostumado. E você pode se expor também de forma indireta ao investimento atrelado ao dólar. Você tem duas formas, por meio de fundos de investimentos e por meio do IVVB11, que seria um ETF. E essas opções são as melhores de longe. Caso o seu perfil seja muito iniciante, caso você esteja começando, caso você não queira pensar muito por onde você vai, o IVVB é um ETF e não deixa de ser também um investimento indireto, porque você compra um fundo que é negociado em Bolsa, que compra outras coisas. Então, não deixa de ser algo indireto. Ufa! É isso! Me conta aí, qual que é a melhor opção, então, para você que vê esse vídeo inteiro para investir? É melhor investir, se você quiser se expor lá fora, em VDR, em investimento direto, montando uma offshore, em IVVB ou em fundos de investimentos que tem uma parcela atrada ao exterior? Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui e quero saber a sua opinião. Eu sei qual é a melhor. Qual é a melhor? Não posso falar. Cara, está escondendo o jogo, hein, Kaique? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!